O Solar do Vinho do Dão recebeu o primeiro Festival Literário Tinto no Branco. Foram três dias de celebração que juntaram 20 escritores, conceituados e de diferentes tendências. Este festival teve momentos de literatura e encenação de textos do autor viziense Aquilino Ribeiro. As provas levaram os visitantes à descoberta dos diferentes vinhos do Dão. E foi desta forma que a literatura foi posta à prova. Legenda Adriana Zanotto